E aí galera, beleza? Aqui da Valor é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E sim, a gente tá falando de cinema aqui, a gente tá falando de tudo, somos pessoas muito versáteis, né jovens E hoje vamos falar sobre Piratas do Caribe e sobre a possibilidade de um Piratas do Caribe 5 A fonte da notícia é o Jovem Nerd, o link vai tá aí na descrição pra que vocês possam ver nas palavras do mal E galera, eu particularmente fiquei empolgado, pois o Orlando Bloom, pra quem não sabe que faz o Will no Piratas do Caribe Ele deu declarações sobre o personagem dele, sobre a volta dele pro filme no Piratas do Caribe 5 Os mortos não contam histórias, porém o que tá sendo falado é que aparentemente pode rolar um leve reboot da franquia Então o Bloom já explicou que o retorno dele tá garantido, mas que ele ainda tá conversando Pois ele ainda não sabe realmente como é que vai ser a trama, onde que ele vai se enquadrar nisso aí Então ele falou nessas palavras, não estou certo de que voltarei, mas existem conversas Basicamente eles querem fazer um reboot de toda a série, eu acho que pode ser algo comigo e com o meu filho Agora eu sou o David Jones, claro, e por isso estou no fundo do oceano Pode ser divertido fazer algo em que estou no fundo dos mares, porque não ia aparecer nada comigo, todo deformado Apenas o Johnny Depp, que deve voltar como Capitão Jack Sparrow por razões óbvias, né velho Caralho, você não tira o papel de Jack Sparrow do Johnny Depp nem a pau Mas aparentemente vai ter um reboot na série, eu não sei, eu fico preocupado Eu particularmente, eu tá, minha opinião pessoal, não tô avaliando criticamente o filme Eu não gostei do último filme do Piratas do Caribe, o Piratas do Caribe 4 Eu acho que ele ficou muito aquém da franquia, também porque fez falta aquela trama principal e tal Apesar de eu achar que o Jack Sparrow é um personagem fantástico, eu sou muito fã do Johnny Depp fazendo Jack Sparrow Mas eu sentia que voltou alguma coisa melhor, né, também gosto do Barbossa, eu gosto bastante do Universo Piratas do Caribe E acho que um jogo que aliás chegou muito perto foi o Assassin's Creed, pelo menos do Universo Pirata, né Foi aquele Assassin's Creed Black Flag, eu gostei muito daquilo porque eu gosto muito da temática pirata Mas eu realmente fico preocupado com esses leves reboots de séries Mesmo com alguns atores, eu sei que vai mudar uma coisa aqui, outra ali E vai dar aquela, a gente vai dar aquela estranhada, tá ligado, é isso que me preocupa Enfim, mas com certeza é uma das minhas trilogias favoritas, a pessoa que chama quadrologia Mas é uma das minhas trilogias favoritas, o Piratas do Caribe Então eu particularmente tô bem ansioso, a tecnologia evoluiu, acho que eles vão ter como fazer um filme ainda mais legal Enfim, só nos resta ficar ansioso, até porque pelo que eu entendi ainda nem começou a gravar Então vamos ver o que vai acontecer, deve ser coisa pra daqui uns 3 anos ainda Mas eu já estou ansioso E vocês gostam de Piratas do Caribe? Que jogo de pirata vocês já jogaram? Além do Assassin's Creed Black Flag Uma vez eu joguei um que chamava Sid Meier Pirates E cara, era sensacional o jogo, eu gostava pra caramba também Passava bem esse negócio de, como é que falava? Você tinha que comerciar mercadorias e atacar navios Porra, aquele bagulho é muito legal, velho Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários Espero que tenham gostado demais desse vídeo Vocês gostam quando eu falo de cinema também? Eu gosto de saber se é legal, vídeos falando sobre cinema Eu gosto bastante de filmes e bastante de séries Mas séries é um bagulho mais pontual Filme não, filme todo mundo assiste, né? A gente vai conversando sempre Espero que tenham gostado E sim, não esqueçam de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito Muito obrigado por ter ajudado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima e valeu!